E ontem, domingo, faleceu aos 100 anos de idade a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Beatriz Alvarenga. Ela era uma das maiores referências da física no Brasil. Segundo o comunicado da UFMG, a professora que lutava contra o mal de Alzheimer contraiu uma pneumonia e morreu após ser levada ao Hospital Mater Dei em Belo Horizonte. Mineira do município de Santa Maria de Itabeira, ela revolucionou o ensino da física ao conseguir explicar de um jeito fácil a temida disciplina. Ela colocou a paixão pela matéria nas páginas de um livro pela primeira vez na década de 70, junto com o seu colega, também professor da UFMG, Antônio Máximo. A coleção Física, Contexto e Aplicações se tornou um best-seller didático e muito utilizado nas salas de aula por todo o Brasil e chegou a vender até 1 milhão e 300 mil cópias por ano. Em 1968, a professora Beatriz ajudou a criar o Departamento de Física no Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Beatriz Alvarenga também foi uma das dez mulheres pioneiras da ciência no Brasil do programa Mulher e Ciência.